Estou no Boaxari aqui na cidade de Mocó Vamos tirar o frio traseiro para trocar Já tirou o pneu aqui Vai tirar É mais fácil do que tirar de Fórmula 1 Aí ele vai botar ali na máquina Para poder Descolar E aí daqui a pouco a gente bota o pneu novo Mas que nemário É De Brasília A Brasília? Sim sim Está descolando o pneu Para depois desmontar Tirou do lado o gado do pneu E aí tirou ele e ficou completo Passando um óleozinho ali Para o outro deslizar Ele está procurando a posição do pneu Para botar na mesma posição da seta do cubo No mesmo sentido da rodagem Já vai começar a montar O pneu novo Pronto Voltou um lado Ela está passando ali um óleozinho óleozinho pra botar o outro Pronto pneu montado mais um produto ali com a escova de dentro não sei o que é esse é um óleo pra ele envelizar bem né na hora que encher e agora é só dar um aperto final nela na roda que já vai trocar o pneu não é difícil a difícil é ter essa ferramenta não tem ó não tem na borracharia isso uma torre e só é de 150 se não tiver isso aí não bota o pneu valeu pneu mudado pneu novinho aí já valeu eeuu 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 Obrigado.